Naquela tarde com a Tlicue estava desolada, nunca pensara que a filha fosse tão cruel para com ela e começou a devagar pelas ruas, a andar devagar ali pelas ruas da cidade e a pensar como ou onde é que iria ser acolhida que não podia ficar ali ao relento da rua e pensava quanto tinha sido ingrata a filha, ela que dera durante toda a vida, ela que ficara viúva muito cedo tinha dado tudo o que podia, tinha trabalhado muito para sustentar os dois rapazes e a moça que agora escorraçava de casa A sua mente conduzia ao templo da deusa da terra, da deusa que tinha criado o mundo e os outros deuses Parou à entrada do templo e ficou a pensar se deveria entrar ou não Não tinha outro sítio para onde ir, talvez o sacerdote ajudasse a apoiar-se e lhe desse guarida ali no templo Ela que tinha o nome da deusa, a deusa também se chamava Coartli Coé O sacerdote que a recebeu à entrada do templo perguntou-lhe o que estava ali a fazer e ela explicou que tinha sido expulsa pela filha Não tinha para onde ir e se o sacerdote a ajudava, ela limparia o templo, ela faria tudo o que era necessário para manter o templo em condições O sacerdote perguntou-lhe se ela queria comer alguma coisa, ela disse que não E o sacerdote então disse que sim, que ela poderia ficar a viver no templo desde que trabalhasse para a manutenção do templo A partir daquele dia, Coartli Coé passou a ser serva do templo Era ela que apanhava lenha, era ela que lavava o pavimento, era ela que limpava a estátua E muitas vezes recebia os fiéis do templo da deusa de quem tinha o nome E muitas vezes recebia os fiéis do templo da deusa Há fiesta na hacienda, a fiesta da minha vida Miro a das rancheritas alegres como niñas, alegres como niñas Todos montan a caballo E ríen todo o dia E como hombre de verdade Música Vou a beber de mim e tequila Há fiesta na hacienda, a fiesta da minha vida Miro a das rancheritas alegres como niñas, alegres como niñas Música Música Há fiesta na hacienda, a fiesta da minha vida Música E agora eu já quero bailar com a ranchera Bailar com a ranchera Música Todos montan a caballo E ríen todo o dia Música E como hombre de verdade E como hombre de verdade Música Voy a beber mi tequila Música Há fiesta na hacienda, a fiesta da minha vida Música E agora eu já quero bailar com a ranchera Bailar com a ranchera Música Música Há fiesta na hacienda, a fiesta da minha vida Música 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 É verdade Vai a beber Me tem que ler Os dois filhos De agora Serva do Templo Da Deusa Da Terra Nada fizeram de especial Para defender a mãe Quando souberam o que tinha feito Pena Flórida Naquela noite A nossa Coatlicoé Tinha Aguardado pela saída Dos sacerdotes Para guardar as alfaias Agrícolas E pois Tinha havido uma procissão De camponeses Que tinham ido ao Templo E tinham sujado o pavimento todo Assim ela preparou-se Com uma vassoura Para varrer o soalho Quando Houve um ruído estranho E umas penas Extremamente leves E muito brilhantes Caíram junto dela Mas era já tarde Havia ainda muito calor E a nossa viúva Acabou por adormecer Junto à estátua Ela deitou-se Junto à estátua E adormeceu Serenamente Quando sentiu Um barulho Um barulho estranho E viu diante Dela Um moço Com um escudo de ouro Com quatro flechas Encrustadas Noquele escudo de ouro Quarte Licoé ficou Assustada Com aquela visão E perguntou-se Se era um espírito Ele respondeu que não Que era bem de carne Era feito de carne E para ela comprovar É para ela sentir As carnes dele Que não era portanto apenas Um espírito Mas ela ficou A olhar para ele De forma curiosa E ele referiu Que era um semideus Que tinha vindo à terra Com uma missão De conduzir os aztecas Para a sua nova terra A divindade Falou que se chamava Colibri do Sul Pois iria todo o povo azteca Até ao sul com ele E queria apenas Que ela lhe fizesse um favor É claro que a própria Pobre mulher Disse que sim Se fosse possível E ele respondeu Que queria que ela fosse Mãe dele Ela ficou surpreendida Tua mãe e eu ser Uma pobre mulher Mãe de um Deus Um Deus tão importante Ele disse que sim Porque o coração dela Era puro E era tudo o que ele precisava É claro que ela Ficou Feliz E o Semideus Disse-lhe Para ela Ir chamar Todos os sacerdotes E guerreiros Para Uma reunião Que precisava De ter com eles Amor 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 Nació de ti Amor, nació de Deus para os dois, nació do alma Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperança Amor, amor, amor Nació de Deus para os dois, nació do alma Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que tus besos se posaron en mí, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperança Amor, amor, amor Nació de Deus para os dois, nació do alma Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que tus besos se posaron en mí, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperança Amor, amor, amor Nació de Dios para os dois, nació do alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor